Quando eu vi a participação de Paulo Guedes no Globo News recentemente, um ponto me chamou a atenção. Eu fiz dois vídeos comentando a participação do Paulo Guedes, o primeiro que eu comento propriamente a participação dele, e o segundo vídeo que vai estar nessa ordem, o primeiro e o segundo aqui na descrição, e o segundo é o vídeo que eu faço um complemento a uma explicação que eu dei no primeiro vídeo, os dois vão estar aqui na descrição. Mas quando eu estava vendo a entrevista do Paulo Guedes, que não era bem uma entrevista, ele estava cercado por algumas pessoas, por alguns jornalistas, e eles ficavam fazendo um bate-bola com ele, fazendo perguntas, interagindo com ele, num formato um pouco diferente de entrevistas. Mas durante essa participação do Paulo Guedes, a forma como ele dava os números, falava alguns dados, falava de possíveis resultados, de possíveis impactos da reforma da Previdência, era uma forma que me chamou a atenção por parecer uma forma aleatória de falar os dados. Então parecia que ele estava falando números aleatórios. Então em determinado momento ele falava o seguinte, não, com a reforma da Previdência no primeiro ano nós vamos gerar um milhão de empregos, no segundo ano nós vamos gerar dois milhões de empregos, no terceiro ano nós vamos gerar três milhões de empregos. Isso lá pelo começo da entrevista. Mas para o final ele falava o seguinte, eu tenho certeza que com a reforma da Previdência, se for tudo bem feito, nós vamos em três anos gerar dez milhões de empregos, algo que nunca foi feito antes no país. Isso me chamou a atenção, porque a forma como ele falava, parecia que ele estava, até citei isso no meu vídeo anterior, que ele estava chutando números. Ele falava um número aqui, falava um outro número aleatório ali, e parecia que ele não tinha muita consistência naquilo que ele estava falando. Da mesma forma, ele parece que ele fala desse modo aleatório, ele fala números de modo aleatório, quando ele começa a falar dos valores financeiros, podemos dizer. Então ele começa a falar de um trilhão, 1.2 trilhões, aí depois, não, mas esse número pode ser muito maior, mas se não tiver isso vai acabar ali 500, 600 milhões. Mas ele fala, mas ele não dá a substância que justifique aquele número, ele não mostra o dado, o cálculo, ou ele não explica com mais detalhes como ele fez para chegar até esse número de 1 trilhão, até esse número de 2 milhões de empregos, de 10 milhões de empregos, ele nunca dá. Ele sempre passa por cima e ele fala os números. E é claro que quando você está falando com uma população, que é uma população que está desamparada, que nós temos uma quantidade absurda de desempregados, quando você fala aí 1 milhão, 2 milhões, até 10 milhões de empregos, é claro que isso acaba atraindo a atenção das pessoas e passa para as pessoas que, nossa, essa reforma vai ser muito boa porque ela vai me tirar dessa condição ruim que eu estou vivendo nesse momento. Então, essa fala do Paulo Guedes, ela é uma fala que é para seduzir as pessoas, para pegar a confiança popular, porque assim você vai conseguir legitimar mais fácil a reforma da Previdência. Só que, como eu falei, tudo isso ficou muito estranho, o modo como ele estava falando, falando sobre os dados, falando sobre esses números. Isso pareceu muito aleatório, pareceu algo pouco concreto. E o Ciro Gomes, ele tinha já reclamado disso anteriormente, salvo me engano, foi na palestra que ele fez na GV, ou logo no primeiro Observatório Trabalhista, mas acho que foi na palestra da GV. O Ciro Gomes, ele fala sobre a reforma, ele está falando bastante sobre a reforma da Previdência do Paulo Guedes, e essa é a principal ação do governo, o principal, como posso dizer, a principal ação que o governo está tomando agora, o principal projeto do governo Bolsonaro no momento. E o Ciro Gomes, ele critica, ele fala assim, bom, o Paulo Guedes está falando de um trilhão, e eu entrei em contato com o governo para solicitar os dados, para solicitar as contas que foram feitas para chegar até esse um trilhão, e até hoje eu não recebi nenhuma resposta. E recentemente, durante esse final de semana, a Folha de São Paulo soltou uma nota, fez uma reportagem, falando que os dados que a Folha de São Paulo solicitou no governo referentes à reforma da Previdência, não foram cedidos pela Folha de São Paulo. E isso é, no meu ponto de vista, um tremendo absurdo, porque esse projeto já foi, já está em trâmite no Congresso, e nós, cidadãos, temos o direito de entrar em contato com o governo, via portal de transparência, via portal cidadão, e solicitar essas informações, porque no governo, no Brasil, nós temos a lei da transparência, a lei do acesso à informação, que a gente consegue, via portal da transparência, entrar na internet e fazer uma solicitação. Você pode solicitar qualquer coisa referente ao governo, ou a órgãos ligados ao governo. Então, se você quiser saber, por exemplo, uma coisa muito específica, quem que é o responsável pelo almoxerifado do curso de administração da Universidade Federal de Alagoas, você pode solicitar e você vai obter essa informação. Você consegue ver salários, você consegue ver gastos, você consegue ver custos, você consegue ver informação de pessoas, você consegue ver tudo referente ao governo, você consegue entrar e solicitar via portal da transparência, porque as contas do governo, elas são abertas, as informações do governo são informações abertas. E pelo fato desse projeto da reforma da Previdência já estar em trâmite no Congresso, era pertinente e era necessário que esses dados fossem divulgados, mas eles não foram divulgados e foi dada uma justificativa, porque não é algo concreto ainda, porque está num período ainda de estudo e blá blá blá, mas já está passando pelo Congresso. E Paulo Guedes e o governo, o Ministério da Fazenda, se negou a disponibilizar para a Folha de São Paulo, da mesma forma como havia se negado a disponibilizar para o Ciro Gomes as informações e os cálculos referentes à reforma da Previdência. E aí a grande dúvida que paira é por que Paulo Guedes está com medo de revelar os dados sobre a reforma da Previdência? Qual é a grande questão? E aí casa com aquela sensação que eu estava tendo com relação à forma como ele estava falando, porque se ele estava falando de modo arbitrário e ele está se negando a liberar os dados, se negando a liberar os cálculos que dão embasamento para aquele 1 trilhão que dão embasamento para aqueles 10 milhões de empregos gerados, é porque, de fato, esse valor é irreal. Esse é um valor que Paulo Guedes está falando a esmo, Paulo Guedes está apenas falando de modo aleatório para ganhar o apoio da população. Porque se esses números fossem embasados, ele poderia simplesmente liberar os cálculos para todos e isso iria até mesmo facilitar a análise da população e iria facilitar também a votação dos parlamentares, porque a própria base aliada do governo está reclamando da falta de dados que dão sustentação à reforma da Previdência. Por que isso está acontecendo? E dificulta para a oposição, dificulta para a base aliada, dificulta todo o trâmite no Congresso pelo seguinte, vamos supor que tem lá um item na reforma da Previdência, um item, vamos supor, o LOAS, vai? Depois tem outro item que é a aposentadoria das mulheres. Se eu não souber quanto que vai dar o valor do LOAS, quanto que é o valor que vai ser pago durante 20 anos, ou quanto que é o valor que vai ser abatido, que vai ser reduzido para o governo, e depois quanto que vai ser o valor da aposentadoria das mulheres, quanto que elas vão ganhar, quanto elas vão deixar de receber, quanto vai ser a economia. Sem saber esses dados, fica muito difícil para eu atacar alguns pontos, para eu criticar e solicitar a alteração de alguns pontos, como, da mesma forma, fica muito difícil para eu, base aliada, negociar e defender pontos da reforma que eu acho pertinente. Pelo seguinte, se eu não tenho os valores, eu posso estar brigando por um ponto da reforma que não é tão importante em termos financeiros, e eu deveria estar brigando por um outro ponto que é mais importante. Ou, da mesma forma, eu posso estar defendendo, gastando energia para defender um ponto que financeiramente é irrelevante, e eu estou deixando de atacar ou deixando de proteger um ponto da reforma que, de fato, é mais pertinente de ser protegido. Então, isso causa muita dificuldade na negociação com o Congresso, a base aliada está reclamando, e isso faz com que o Congresso tenha que negociar, basicamente, as cegas. E a grande dúvida que paira em cima da reforma da Previdência, que é a grande pergunta em relação a esse projeto, é de onde vai vir esse um trilhão que o Paulo Guedes tanto afirma. O Paulo Guedes fala que vai ter uma economia de um trilhão, mas, sem esses dados, fica muito difícil você saber de onde está vindo esse valor. Quais são as somatórias que fazem essa economia chegar a um trilhão de reais? Então, gera toda essa desconfiança, e agora a população fica ainda mais desconfiada, porque os dados, os resultados não são liberados, os cálculos não são liberados. Por que os cálculos não são liberados, nós não sabemos. Quais são os pontos que a reforma da Previdência vai mais economizar? Nós também não sabemos, Paulo Guedes pode falar, mas, sem a comprovação dos resultados e dos cálculos, fica muito difícil. Isso enfraquece a própria base aliada na hora de negociar com a reforma da Previdência com a oposição. Isso dificulta para a oposição negociar esses pontos da reforma da Previdência com a base aliada e dificulta também, principalmente, para a nossa população, porque a gente fica sem saber como que vão ser essas economias que Paulo Guedes está tanto alardeando, como que vai ser essa geração de empregos que Paulo Guedes também está alardeando aos quatro ventos em toda a participação que ele faz falando sobre a reforma da Previdência. Eu já fiz dois vídeos, são os que eu comento sobre a participação do Paulo Guedes no Globo News, que eu falo que essa geração de empregos, como ele está falando, dificilmente vai ocorrer, vai haver uma, possivelmente, uma atração de investimentos externos, mas não na expansão das empresas, mas sim para o mercado financeiro, mas sim para a Bolsa, no mercado especulativo. Eu explico isso nos meus dois vídeos, eles estão aqui embaixo. Mas por que você acha que Paulo Guedes está receoso em liberar os dados, e é receoso em liberar os cálculos da reforma da Previdência? Mesmo que você apoie Paulo Guedes e apoie a reforma da Previdência, tente entender que isso, sem essa liberação dos cálculos, isso é muito ruim para nós, brasileiros. Nós precisamos ter transparência nas contas do governo, nós precisamos ter transparência nos cálculos do governo para que a gente possa saber se, de fato, essa lei vai ter um impacto positivo ou negativo para a nossa vida. E Paulo Guedes fala que vai ter um impacto super positivo para o país, então ele que libere os dados, libere os cálculos para que a gente possa ter mais embasamento para discutir e ver se nós aprovamos ou rejeitamos a reforma da Previdência. O que você considera? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos sempre sair do rasgo e aprofundar o nosso discurso.